Paz de Deus, meu querido irmão Josafá. Olha, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Esse nome nunca deve ser descartado, porque o nome Deus é genérico, hein? Está na macumbaria, está na idolatria, está lá naqueles homens lá do Bilal, né? Que amarra umas bombas assim para se explodir, entendeu? Então, olha, é preciso sempre honrar este nome, Jesus Cristo. Aliás, você deveria ter isso muito bem claro, porque nós somos uma comunidade cristã. Isso quer dizer que nós somos seguidores, olha, não crentes. Crente? Crente está cheio, viu? Seguidores do Senhor Jesus são poucos. E o diferencial é este. O seguidor segue as palavras do Senhor Jesus. E o crente segue outras coisas. Segue qualquer coisa. Até, e é, na maioria das vezes, as palavras dos homens. Bom, tá bom, olha, eu estou vendo aí você novamente citar Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Esse vídeo eu quero começar lendo Hebreus, capítulo 6, o verso 4, até o verso 6. O irmão mencionou que ali está falando de falsos mestres, de pastores, de falsos doutores, algo assim. Só que eu confesso não ter visto nada disso ali. Em todo o seu contexto. Ali fala no âmbito geral. Ali fala daquele que tem o dom do Espírito Santo. E você está falando em contexto. Em contexto. Meu querido, o contexto desses versos não são apenas esses dois versos. Há mais. Há mais versos que você precisa considerar na interpretação desses dois versículos aí. Entendeu? Você tem razão quando você diz que esse verso não se refere a pastores, líderes das igrejas por aí. Não. Refere-se a toda comunidade cristã. Entendeu? Você tem razão. não é referente exclusivamente àqueles que ministram. Mas há crentes comuns. Como eu. Como você. Como Gênesis. Como todos nós. Para você entender esse verso é muito simples. Veja bem. Eu vou citar aqui. você vai compreender com facilidade. Na igreja tem dois tipos de crentes só. Duas classes de crentes. O crente genuíno, verdadeiro, e o crente que é falso, falso crente. Entendeu? Vai duvidar disso que eu estou falando? Quer conferir? É simples. Hoje à noite no culto, olha para o teu lado direito, olha para o teu lado esquerdo, olha bem nas pessoas e pergunte, será que esses aí vão entrar, todos eles vão entrar no reino de Deus? Todos eles vão ver a face de Deus como ela é? Não é verdade? Bom, olha, raciocinando como você raciocina. Vou explicar agora como você raciocina. se eu estivesse sentado ao seu lado na congregação, né, eu tenho mais de 40 anos de crente na congregação, e você olhasse para mim e fizesse a si mesmo essa pergunta, sabendo das coisas que eu estou falando, você certamente concluiria, esse daí, esse daí não vai entrar. entende? Então, estou falando dentro da sua cabeça para você entender. Na igreja tem dois tipos de crentes, tá? Simples. Quando você considera esse verso aí, você tem que considerar duas coisas, essas duas coisas, que na igreja há dois tipos de crentes, o crente verdadeiro, genuíno, e o crente falso, o que não é verdadeiro. qual a diferença entre um e o outro? Ah, o crente verdadeiro nasceu de Deus, tem o Espírito Santo habitando no seu coração. E o falso não tem um Espírito Santo, ele não nasceu de Deus, ele não é uma nova criatura. Tá bom? Entendeu? Vamos avante. avante.